Olha que reportagem bacana, a tradição da Osterbaum, para quem não sabe, a árvore de Páscoa é bem conhecida aqui em Santa Catarina. Pomerode, por exemplo, tem a maior do mundo e quem visita a cidade fica, é claro, com vontade de montar a sua própria árvore. Uma moradora de Camboriú tem chamado a atenção com a sua própria Osterbaum. É um colorido que encanta. São casquinhas e mais casquinhas de ovos pintadas à mão e colocadas nos galhos secos. É uma Osterbaum ou uma árvore de Páscoa, tradição alemã, só que esta aqui a gente encontrou em Camboriú, bem no interior da cidade, em um sítio que foi todo enfeitado e que está chamando a atenção. A gente estava de volta para casa, passamos, fomos até na frente, fomos obrigados a voltar para olhar, porque está muito lindo e incrível, o capricho é demais. Sua árvore tem 9 mil casquinhas de ovos e espalhadas pelo sítio chegam a 12 mil, mas o que chama a atenção mesmo é a criatividade que nós encontramos em cada detalhe. Esta bicicleta velha, por exemplo, se tornou mais um objeto de decoração. A ideia de montar uma Osterbaum é da Carminha. É o segundo ano que ela monta a árvore de Páscoa e deu trabalho. Precisou lavar todas as milhares de casquinhas, secou todas e pintou uma a uma. A gente foi lá em Pomerode, vamos lá visitar. Todo mundo falava que era muito lindo e disse, então vamos lá visitar. Chegando lá, fiquei encantada. E eu pensei, ah, o ano que vem eu vou fazer uma árvorezinha lá em casa. O local fica aberto para visitação de quinta a domingo, das 9 horas da manhã até as 6 horas da tarde. Já o ano passado já teve visita, né? Pouquinha por causa da pandemia, só que aquilo me deu uma alegria. Daí eu pensei, o ano que vem eu vou fazer de novo para as pessoas virem visitar. E aí E aí E aí